Oi gente, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Tia Samy e hoje eu vou fazer um vídeo investigando a Stephanie. Muita gente tá pedindo aí pra investigar o Felipe, a Stephanie, o Gudi. Outro dia eu fui investigar o Gudi porque ele tinha saído e não consegui, quer dizer, achei que ele tava caminhando, né? Não foi uma investigação mais ou menos, foi um vlog até, vocês assistem aí. Hoje eu vou investigar a Stephanie, mas aí acontece o seguinte, todos os dias eu acordo aí eu faço ovos, né? E mando mensagem pra ela porque ela fica, ela acorda cedo e fica trabalhando lá no quarto, no computador. E eu acordo também e vou fazendo outras coisas, aí eu mando mensagem, falo assim, olha, fiz café. Aí ela fala, eba, já vou. Aí ela desce, a gente vai tomar café. Hoje eu mandei mensagem pra ela e ela não respondeu. Aí eu, como sempre, todo dia eu venho aqui fora, olhar o tempo e tal, eu olhei aqui e vi... Gente, ignora esse barulho aí de é, é, que o cara tá cortando a grama. Mas olha, eu tô com muita pena dele. Aleatório isso que eu vou falar. Tô com muita pena desse moço. Tá vendo aquele terreno lá atrás? É um terreno gigante, tá cheio de grama, cheio de mato. E aí aquele moço lá, tadias, cortando aquele mato. Ele tá aí, é, é, a gente acorda com esse barulho. E ele, eu tô vendo que quando ele chegar no final, ele vai ter que voltar lá pro início, porque já cresceu o mato todo de novo. Bom, passando. Aí eu vim aqui fora ver o tempo, ver o moço cortando a grama ali, vi que o carro da Stephanie não tá ali. Às vezes eu vejo que ele tá encostadinho no muro, mas dá pra ver, é um teminha com a Minnie. Não sei se você já reparou, tem uma Minnie na anteninha do carro, que ela trouxe até lá de Orlando. Às vezes eu tô aqui, olha, assim, só vejo a anteninha, sei que o carro tá ali. Então ela saiu e de carro. Então, gente, eu vou aproveitar, eu vou lá no quarto dela, vou ver o que que ela levou. Se ela levou mochila, se ela, sei lá o que ela arrombou, ela não me responde. Agora eu tô aqui gravando, tô gravando com o celular, então não tô nem olhando as mensagens, né? Mas daqui a pouco eu vou olhar pra ver se ela mandou alguma mensagem. Aí aqui eu vou entrar no quarto dela, peraí, quarto dela, fechadinho. Bom, gente, aqui, tá arrumado aquela baguncinha dela, né? Tênis espalhado aqui. Mas a cama tá arrumada, ela arrumou a cama logo de manhã, então a câmera tá aqui, olha. Então ela não foi gravar vídeo pra ela, a não ser que ela esteja gravando com o celular, né? A bolsa aqui, a bolsinha tá aqui, mas a mochila não está aqui. As coisas aqui pro trabalho dela e tal. Pelo jeito, ela já trabalhou hoje cedinho e já saiu. Ai, gente, sabe o que eu lembrei? Daquele pacote misterioso que ela fala. Não me senti achando? Vou abrir, não. Ou eu abro, ai meu Deus, não, né? Eu fico curiosa porque eu tava junto com ela lá em Orlando, só que eu lembro que ela comprou alguma coisa, ela e o rebô, e demorou a beça numa loja e saíram com aquele pacote. E até hoje, não abriu, ela fica fazendo o maior mistério, falando que vai abrir não sei quando, lá lá lá. Só que uma vez aí, eu vi que ela tava mexendo nele, gravando, falando com vocês, né? Gente, eu vou mostrar essa bagunça aqui, olha isso. Olha essa bagunça, Stephanie. Você que tá vendo o vídeo agora, tô te investigando, olha isso, olha aqui no chão. Que isso aqui, meu Deus? Roupa ali no chão? Ai, meu Deus, olha aqui, roupa pendurada. E eu não tô vendo o pacote, não. Aquele pacote misterioso, eu não tô achando, não. Eu vou dar uma olhada. Ela, com certeza, foi pra mansão, porque ela foi aonde? Não pode sair, né? A semana toda que vem, eles estão com um projeto aí de fazer umas gravações. Então, eles estão organizando tudo. Coisa de comida, programação, né? O roteiro das coisas. Então, ela deve ter ido cedinho. Mas, vou aproveitar e vou dar uma olhada aqui. Olha essa bagunça aqui, olha aqui. Até que aqui tá dobradinho, não tá bagunçado, não. Mas, aqui tá bagunçado. Então, o aniversário dela tá chegando, né? De repente, o pai dela arruma o armário que ela... Ele sempre faz isso, né? No aniversário, ele dá de presente pra ela arrumar o armário. Deixa eu ver se tá aqui. É, o armário dela. Gente, até que aqui tá arrumadinho, ó. Só que o pacote misterioso, ela esconde mesmo. Tá escondido. Porque uma vez, a Rafa e o Felipe vieram aqui pra investigar ela. E aí, eu acho que eles conseguiram encontrar. Daí, ela deve ter escondido agora num... Vou, tô olhando aqui embaixo agora. Bom, gente. Ela levou a mochila. Ela não levou a bolsinha dela. Porque, como eles vão gravar, eles geralmente usam essa bolsinha também. Usam a câmera dela, não levou. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou esperar. Se ela mandar mensagem, eu falo com vocês de novo. Se ela... Ah, deixa eu ver se aqui brilha. Ah, que tem outro armário aqui. Ó, tô fazendo uma total investigação no quarto da Esté. Na verdade, não tô nem investigando a Esté. Tô investigando o quarto dela, né? Mas, quando ela chegar... Corta aqui, peraí. Gente, como é que é isso aqui? Não, gente. Não tô conseguindo abrir o armário. Ah, abriu. Eu não sabia que ela tava usando esse armário aqui também. X de armário. Ah, achei, achei. É isso aqui, ó. Não é isso aqui? Não é esse? O negócio dela? Eu tô apalpando assim pra ver se eu acho o que é isso. Gente, não vou mexer, né? Mas eu achei. Tá aqui nesse armário, ó. Esse armário aqui que foi difícil de abrir a porta. Pega, entrou e saiu aqui no quarto da Teté. Teté não tá aqui, né? Já viu também, né? Bom, gente, eu vou tomar café sem ela mesmo. Vou comer meu ovinho lá. E depois a gente conversa. Quando ela chegar, eu vou tentar gravar escondido. Não sei como que eu vou fazer isso, não. Mas quando eu escutar o barulho do carro, aí eu vou gravar. Se ela não mandar mensagem nenhuma. Se ela mandar mensagem, aí eu já volto e falo com vocês, tá bom? Segue aí, segue aí. Gente, olha o que eu tava fazendo. Cortando aqui, ó. Aparando a franjinha dessas folhas que elas estavam aqui embaixo. Eu tava caminhando. Aí eu tô cortando as plantas aqui. Ainda falta varrer. Eu cortei também ali, mas aí a Stephanie mandou mensagem. Stephanie mandou mensagem assim, estou indo. Então eu vou subir, vou me esconder pra investigar o que ela vai fazer. Ai, gente, eu corri. Aí ela chegou. Olha lá o carro dela ali. Ai, vou me esconder aqui, vou me esconder. Ai, será que dá pra ver aqui? Nossa, não tá dando pra ver, não. Ela não tá me vendo, não. Tô escondida. Gente, vocês viram que ela chegou. Ela chegou de mochila. Então ela voltou. Tipo, não sei se já gravou. Aí eu vou lá ver. Eu vou fingir que tô fazendo outro vídeo. Aí eu vou falar com ela outra coisa e vou continuar gravando. Oi, Beba. Oi, Timão. Tô gravando outro vídeo. Aí já tomou café? Já também, já. Ah, você foi gravar lá na mansão? Oi, sim. Por quê? Não, porque eu botei lá. Você não respondeu a minha mensagem. Já fiz ovo aí. Pensei que tu tava no quarto. Eu entrei e tava tudo arrumadinho. É, porque eu fui cedo pra poder gravar. Tá bom. Eu vou continuar gravando o meu vídeo aqui, que eu tô gravando o vídeo com o Pepo. Claro. E aí vocês já gravaram lá, né? Já, mas eu vou voltar. Só pra tu pegar umas coisas. E o projeto da semana de gravações, tá adiantado? Então, meu não. Mas o clipe, eu não sei. O meu tá bem atrasado. Eu vou ver isso hoje. Caramba. Tá bom, então. Vai almoçar em casa ou vai voltar pra gravação? Não sei. Ah, de repente eu almoço em casa. Eu vou acabar de gravar meu vídeo aqui. Aí te falo. Tá bom. Tchau. Bom, gente, já vi que ela foi pro quarto Ela vai arrumar as coisas, eu acho E deve o computador também trabalhar um pouco E eu vou descer pra fazer o almoço Vamos ver se ela vai querer almoçar em casa Ou vai voltar correndo pra gravar A gente vê se ela tá na mesma posição Gente, mas eu tenho Quer avisar o Gúdio a bagunça que eu fiz aqui embaixo Que eu deixei tudo aqui e fui lá Deixa eu falar com o Gúdio aqui Gúdio, eu sei que você que é o responsável pelos jardins Pelas coisas aqui das plantas Mas olha só Ah, é da piscina também Tá bem limpando a piscina, olha Porque tá um sol, tá um calor Eu tô suando aqui, já prendi cabelo, já soltei o cabelo Mas eu quero te falar que eu fiz o maior bagunça lá Que eu cortei a franjinha do coqueiro Eu cortei a franjinha Ficou legal lá, com o coqueirinho Ah, esse aqui também eu cortei Tô falando do grandão lá também Ah, tu fez a franja da... Ficou a franja, por quê? Eu tô caminhando, o negócio tá na minha cara Ali, tava me atrapalhando Aí eu cortei a passagem Onde eu vou até mostrar pra galera Que eu tenho que varrer agora E eu... Ah, deixa eu te falar Eu tô fazendo um vídeo investigando a Esteve Eu falei pra ela que eu tava gravando um vídeo com o Pepo Porque ela me viu gravando, né? Falei assim Não, Esteve, eu tô gravando um vídeo aqui com o Pepo e tal Mas ela tá um tempão já Ela sentada no computador trabalhando Um tempão, muito tempo Já fiz o almoço Não sei se ela vai querer almoçar Tu viu que elas são cedinhas? Saiu cedo, Vi Aí eu fui lá chamar Ela e dei de cara com a cama vazia Mas todo mundo quer descobrir Aquele pacote secreto Não, deixa eu te falar Já fui lá Demorei mexendo nos armários todinho Achei naquele armário atrás da porta Ruim de abrir Quase te chamei pra abrir Mas eu consegui abrir Aí achei o pacote Fiquei apalpando, apalpando assim Mas não tive coragem de abrir Não pode mexer não Porque aquilo é segredo Não, não, eu não sei É alguma coisa que quebra Porque eu fiquei apalpando E é um negócio duro Mas eu não posso abrir, né? Ai, tá lá escondidão Eu já sei onde tá guardado Tá escondidão Porque uma vez o Felipe veio aqui Lembra? Ele mexeu muito É, o Felipe que é investigado Ele não pode saber onde tá de jeito Ele e a Rafa Já mexeram naquilo Aí eu mexi Mas tá lá no canto Ela vai abrir aí em algum momento Eu não sei Deve ser mó... Deve ser mó bobeira E a gente tá assim, né? A maior surpresa, né? Mas é uma coisa sentimental Uma coisa... É símbolo, né? Um símbolo dela e do rebô Então é uma coisa importante Pra eles É muito importante E ela tá fazendo um mistério Uma vontade de abrir Muita vontade de abrir Mas vão abrir não Agora eu vou mostrar pra vocês Olha aqui Olha, gente Eu tava passando aqui E aí, ó Isso aqui tava batendo na minha cara Aí eu fui, cortei Eu fiz uma modelagem Olha como é que ficou bonitinho Olha Ficou uma modelagem nas plantas Aqui Ó, ficou triangular Isso aqui não atrapalha Não ficar dentro do jardinzinho aqui Mas eu tava passando Agora eu tenho que arrumar isso tudo aqui E a Stephanie É lá em cima Aí, vê se dá pra ver Ali O quarto dela é ali Vai que ela tá escutando Ela tá pensando que eu tô gravando outra coisa Mas eu tô investigando ela O que que ela vai fazer Depois eu vou lá investigar Mas deixa eu acabar de arrumar as coisas E já volto aí com vocês Olha, gente Ela tá lá arrumando as coisas Tá mexendo em uma opção de roupa Aí o Gude tá aqui Gude Gude Ela tá arrumando uma opção de bolsa É um tom de roupa Pera aí Deixa eu sair daqui correndo Pera aí Gente, já fui lá no quarto dela Aproveitei que ela foi no banheiro Aí eu mostrei Viu só? Ela tá arrumando as roupas Porque eles vão gravar muitos vídeos Então precisa de muita roupa Muitas coisas E ela não sabe de nada Ai, como é que ela vai ver depois no vídeo? Como é que ela vai ficar revoltada? Entendeu, Matheus? Porque não, né? A gente sempre faz isso de investigando Investigando aqui Investigando aqui Você tem que fazer investigando o Felipe É mais difícil, né? Porque lá eles são cheios de câmeras Imagina como é que eu vou investigar eles Com um monte de câmera em cima de mim Mas aí O que eu vou fazer agora? Ai, gente Eu vou esperar lá embaixo Que ela vai almoçar com certeza Que ela tá um tempão ali já No computador Tempão arrumando aquelas roupas ali Mala e tudo, né? Eu até botei o biquíni, ó Porque tá sol E eu tô varrendo lá embaixo Aquele mato que eu fiz Tô organizando lá Fica comigo, fica comigo Gente, eu tô Olha aqui O Pepo tá me atrapalhando Por quê? Já tá entardecendo Stephanie ficou lá no quarto um tempão Ela fez algumas coisas pra mim No computador também Me ajudou a fazer os negócios Mas agora eu tô vendo Que ela tá falando com o Guido lá Se despedindo, não sei o quê Então eu vou ficar aqui escondida Atrás do sofá aqui, ó Fica aqui Ai, meu Deus Espera, ela tá vindo, ela tá vindo Ela tá vindo Ela vai, ela saindo Será que ela vai me procurar? Será? Ué Ela voltou, ela voltou Ela foi pra cozinha Ai, eu vou lá pra fora Ela botou a mala aqui Ai, eu vou me esconder aqui Ai, gente Ai, gente Eu vou ficar aqui Quando ela sair Ai, eu vou falar Não, sei lá Quando ela sair Gente, não sei o que eu faço Eu nunca investiguei Quando ela sair Vou dar um susto nela Eu vou assim Pá Vai aonde? Vou dar um grito Sabe que ela esqueceu? Ela foi pra cozinha Que isso Ai, que sujo, Jefferson Tá gravando num cantinho aí Poxa, Vi Tô aqui falando com o pessoal Que eu sou ruim de investigar Eu tava te investigando Mentira Eu vou pegar minha mágica e ele tava secando Eu me escondi Que eu vi ali Que você botou a mala ali Já tá indo Daqui a pouco eu vou Ai, meu Deus Ai, eu tô bem escondida Tudo bem que eu traço do sofá E você tava assim, ó Escondida no nada Porque não tem que ir Tu ia sair por ali assim Aí eu ia te dar um susto Eu tava aqui combinando Assim Pá, Pá Ai, peraí o Peppo E eu com maior medo do Peppo latir Porque eu me escondi atrás do sofá Eu me escondi ali atrás do sofá Não, o Peppo te ajudou o Peppo Eu acho que o Peppo até ajudou a minha mãe Porque eu tava indo lá Pegar a máscara E aí ele ficou Ai, quero brincar, quero brincar Aí eu falei Tá bom, vou pegar a bolinha Por isso que eu vi Ajudou pra deixar isso Me pegando flagra aqui Mas tudo bem É verdade Não, mas é porque você tava com medo Ele latiu, ele não latiu Ele não latiu pra você Eu nem sabia que tava aqui Ele não me denunciou, né Ele não me denunciou Eu tava atrás do sofá Mas quando foi pra lá Aí eu vim pra cá Falei, vou dar um susto Eu tava pensando A gente dar um susto aqui Ah, meu Deus Quando ele deu um susto Eu vi assim Uma coisa atrás de mim Uma bolinha de pessoa assim, ó Ai, gente Então tá bom, Deda Bom, gente Hoje foi assim Foi esse o vídeo aí De investigação Que eu investiguei a Stephanie Mais ou menos Mas vou aprendendo Depois o próximo Agora eu vou investigar o Felipe Vamos ver se eu vou conseguir Investigar ele, né Um beijo Acompanha aí Segue, deixa o seu like Se inscreve Muito obrigada Agora a Teté vai lá Pro projeto lá Das gravações dela, né Teté Agora eu vou Tá, dá tchau pra galera Sem que não esqueceu nada Tchau, gente Tchau, tchau